Olá pessoal, estamos de volta e vamos continuar configurando o sistema Windows? Bem pessoal, hoje eu vou estar ensinando como aumentar e diminuir o som do computador utilizando atalho de teclado, perfeito pessoal? Eu vou estar usando aqui o meu teclado virtual para poder ajudar nessas configurações Bem pessoal, agora aqui com o meu teclado virtual fica mais fácil poder passar essas informações para vocês, perfeito? Para aumentar o som do meu teclado aqui, que tem tecla FN, é um teclado próprio de notebook tem algumas diferencinhas, mas são poucas Então eu aperto a tecla FN seguro e aperto a seta para a direita E para diminuir, eu aperto a tecla FN seguro e a seta para a esquerda Utilizando esses atalhos de teclado, nesse teclado próprio aqui, eu aumento e diminuo o som do meu computador Perfeito pessoal? Pessoal, mas tem teclados que não existe essa tecla FN E eu vou estar passando também alguns outros atalhos de teclado que podem estar aumentando e diminuindo o som em teclados que não tem a tecla FN Então pessoal, tem teclados que não tem a tecla FN E que aumenta o som com a tecla CTRL Aperta a tecla CTRL e segura E vem nessa tecla que tem o sinalzinho de mais Que é essa cruzinha E para diminuir, é apertar a tecla CTRL E essa tecla que tem o sinal de menos Perfeito pessoal? Essa outra tecla CTRL que está ativada Mas ambas tem a mesma função Mas não tem necessidade de apertar as duas não pessoal É uma só Se o teclado de vocês tiver duas Basta apertar apenas uma tecla CTRL Bem pessoal, vou estar passando outro atalho de teclado A tecla CTRL e segura E a seta para cima para aumentar o som A tecla CTRL e segura E a seta para baixo para diminuir o som Então pessoal, tem alguns computadores também que tem a tecla FN Que apertando a tecla FN Segurando E apertando a tecla F8 Aumenta o som E apertando a tecla FN Segurando E a tecla F7 Abaixa o som Mas também tem alguns teclados pessoal Que nem necessita De apertar a tecla FN Para aumentar e diminuir o som Apertando a tecla F9 Aumenta o som E apertando a tecla F8 Diminui o som E independentemente da tecla FN estar ativada Perfeito pessoal? Bem pessoal, todos esses atalhos de teclado que eu mostrei Eles aumentam e diminuem o som Em algum teclado de computador De repente algum desses atalhos que eu passei Possam ser o de vocês Bem pessoal, essa foi a aula de hoje Espero que todos tenham gostado Se gostaram, dá aquele joinha aí para nós Se inscrevam no canal E até o próximo Fiquem com Deus E até o próximo